As caras são drogadas. Não é só porquê? O pai dele tá ali. Desculpa, mas... Ele é muito bonito pra ele fazer uma merda. Tem que fazer alguma coisa. Ele tem que fazer alguma merda. Não que for uma maconha, seja uma merda. Porque eu não sou contra absolutamente nada. Cada um faz o que quer da vida, meu irmão. E seja responsável por ela. E aí, do meu irmão Richard, que morreu vai fazer dois meses, que ainda nem tenho muita... Eu não consigo falar que o meu irmão morreu e que ele não tá mais aqui. Não assimilou ainda. É, não assimilou. O meu luto ainda tá muito difícil. Porque eu ainda não... Eu não fico pensando muito, sacou? Eu imagino... Eu sei que ele tá aqui. Foda-se. Eu acredito nisso. E a minha mãe, ela foi pro Japão. Você tava com ela, né, Cascão? No avião, né? Aí a minha mãe, de madrugada, igual eu. Você quer agradar eu. Se for na sua casa, é café com leite, pão com manteiga, fazer um bolo de fubá. Não precisa nada... É, não precisa de muito, sabe? Também não vamos ser... Chega de mentiras, né? Se tiver muito, é legal. Se tiver uma lagosta também não é ruim. Se tiver um caviar também não é ruim. Vamos falar... Vamos também ser idiota de falar que não é bom, né? Se tiver uma truta, é bom pra caramba. Mas um café com leite, a minha mãe não sabe fazer ela em inglês, igual eu. E a minha mãe tem umas tetas desse tamanho, assim, me parece uma vaca, essa leiteira. Sabe aquelas vacas que você... Sabe? Grande, grande. Que eles desenham. Minha mãe tem umas pias, os peitos da minha mãe, sem saca baixa do chão. Tá, porra. É, a piada da minha mãe é do caralho. Eu mamei até os quatro anos e meio. Acabou. Mamava em pé. Não, eu mamava em pé, é verdade. O quê? Eu mamava em pé. Eu sou o único filho que nasci de parteira. Eu não fui no hospital igual os meus outros irmãos. Eu nasci de parteira. E eu mamei até os quatro anos. Eu mamava de pé, é verdade. Caramba. Pô, eu chupava os tetas das maminhas da minha mãe e vinha até pra fazer a bexiga. Pof. E voltava. Acho que era por causa disso que o meu pai largou de minha mãe. Porque eu nasci de parteira e chupava os pés dela, né? Meu pai deve ter ficado puto comigo. Aí, cara, quando chegou, a minha mãe contando depois, o Cascão e o Herói contando que minha mãe queria café com leite. E pra Dubai são, não sei. Doze horas. E a companhia, eu não sei o nome que eu acho que são. A que foi? Emirates. Catar. Pô, às vezes, você vai saber português. E a minha mãe, leite, 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 pra moça de madrugada, leite. Ela queria leite com café e a moça não entendia. Aí, ela tirou a camisa, tirou o quê? Pegou os peitos e falou, eu quero leite, caralho. Puta que pariu. A moça entendeu. Entendeu. Entendeu o leite pra ela. Minha mãe é fodida, velho. Do caralho. Do caralho. Não, e ela tirou o sutiã, o peito da minha mãe. Eu quero... Não sei, filha. É verdade. Você viu isso. É verdade. Não, ela não viu, mas a minha mãe contou. Eu, eu vi. Ah, olha lá. Ele viu. A minha mãe pegou os peitos e falou, é leite, eu quero... Pô, minha mãe... Aí, tem muita coisa do programa que eu imito a minha mãe. Meu Deus, mano. É muita coisa imituada.